Ah, pra você do Compre Alto, hein? Acelerar com qualidade! É, vem aí uma bateria de ofertas sensacionais, mais uma vez, aqui da Rio Branco Veículos. Avenida Ipanema 901, é zona norte da cidade de Sorocaba. Pra Sorocaba, Votorantim e pra todo mundo curtir pelas mídias sociais. Falando de oferta, a gente começa com esse carro que é sensacional, hein? Primeira oferta é essa EcoSport, preta, lindona, é uma XLS 1.6 2007, ele é completona. Tem ar-condicionado, direção hidráulica, roda de liga leve e muito mais pra você. Preço especial aqui na Rio Branco, R$ 24.990, disse R$ 24.990. Você procura uma estrada, um carro utilitário? Vou falar dessa preta que já tá na sua tela, hein? Carro maravilhoso, estrada de Venture Locker 2009, sensacional oferta, completona, é claro. Preço especial R$ 29.990. Continuamos com as ofertas, olha que máquina na sua tela, qualidade Honda. É um Honda Civic maravilhoso, LXL metálico 2011, bancos em couro, automático e completão. Preço especial da Rio Branco, R$ 46.990, repetindo, R$ 46.990 agora. Olha que carro lindo esse Corolla, que é o carro do seu sonho. Então venha realizar seu sonho na Rio Branco. É um Corolla XLI com muita qualidade, completão. Detalhe, automático, bancos em couro, maravilhosa oferta pra você. E o preço especial da Rio Branco, veículos R$ 45.990. Vai ligando o telefone, tá na sua tela. 3, 3, 8, 8, 8, 8, 2, 0, 9. Pra fechar a bateria de ofertas, tem mais uma oferta pra você, que é essa Pajero. É uma Pajero TR4, 4x4, prata lindona, completinha. 4 portas, R$ 2.009, câmbio automático, uma dirigibilidade legal, um carro imponente, alto, bacana. É o sonho da sua vida. Vem pra Rio Branco realizar o seu sonho, então. Por R$ 37.990. Falamos de Rio Branco no Comprealto, Avenida Ipanema 901, da Zona Norte, pra acelerar pra toda a cidade. Vem comigo!